Fala gente, nesse vídeo aqui nós vamos falar do Joma O Joma, The Wix Fox Playa Pra você que ainda não conhece, ele é o apóstolo Alex Nessa última semana viralizou na internet uma imagem Onde ele estaria ali, meio que numa situação meio vergonhosa para um apóstolo Mas o intuito desse vídeo aqui não é esse Nós vamos falar de Joma Que segundo ele, Joma é um espírito que vem, que dá mata Que eu não entendi muito bem essa parada não E nesse vídeo nós também teremos o pastor Wesley Royce Que em uma live aí com o Fuxico Gospel Ele falou um pouco aí do Joma E o que ele acha que é esse lance do Joma Que é bem parecido com o que eu acho E eu acho que é o que você vai achar também Pegou essa visão? Antes da gente ver esse vídeo Me siga no Instagram Arroba Davi Oliver Oficial Vai lá no direct Manda um coraçãozinho pra mim Que eu mando um coraçãozinho pra você E pra você que quer conhecer um pouco mais das técnicas Que os pregadores usam na hora de ministrar a palavra Como teologia, oratória, dicção, hermenêutica Todas essas técnicas e um pouco mais aí Que eles usam pra poder pregar a palavra assim também Eu vou deixar aqui no primeiro comentário Um link da aula grátis Que eu tenho certeza que você vai gostar muito Dom Kevin, solta o vídeo aí O Joma Del Wix Fox Playo Tirgui do Reva A um guerreiro Nós saímos de um culto de glória Da quarta do decreto Nós estamos aqui Em cima deste monte Desta colina Pra dizer pra você Que a promessa continua de pé Pronto E é agora que ele vai explicar O que é Joma Que eu acho Quando o Espírito Santo Vem à igreja Ou toca alguém Que é aí que você vem falando em línguas Segundo ele O Joma é outra parada E como assim, irmão? Que isso? Onde está isso na Bíblia? Vamos ver aqui Joma é um mistério muito profundo Se você não tem profundidade Nem queira saber o que é Joma Eu vou dizer Joma é Joma O que é Joma? Joma é quando ele entra na mata fechada Vem o Espírito do Joma Eita! O que é Joma? Opa aí Opa aí O que eu estou falando? Aonde, querido? Que isso? Esse Espírito aí Não é bíblico não Não é de Deus não, hein? Que o... Que Espírito é esse Que entra na mata fechada? Joma é a presença do Espírito Santo É forte Quando ela entra na vida dele Ele não tem outra palavra Ele fala Joma É só pra quem crê E tem discernimento Amém, amados? Ó, eu creio E pela misericórdia de Deus Eu tenho discernimento E querida, Joma não Não vem com esse negócio de Joma não, querida Ou é o Espírito de Deus Ou é o Espírito do maligno Que isso, cara? Que Joma? Eu, hein? Ha, ha! Que isso, cara? E o que que acontece? Quando o apóstolo Alex foi questionado lá Por que que ele não tem uma esposa? Né? Porque é bom que o homem tem uma companheira E ele respondeu isso aqui Para a nossa alegria, hein? Ele respondeu isso aqui Que ele não... Vamos ver, vamos ver Eu sou casado E eu não tenho mais vontade não, viu? Porque eu vejo uns amigos meus pagando rena Sobrancelha Cílios Varão, se você tem uma mulher E você quer ver ela jeitosinha Para você, chorazinha Tem que liberar isso aqui, patrinho Como é que a mulher vai fazer o cabelinho Vai deixar a unha bonitinha Se você é assim, ó Que isso, varão? Botoxes Ih... Eles pagam cabelo toda semana Unhas Roupas Olha, o Joma aqui não quer casar mais não Tá muito caro o casamento Tá muito caro ficar casado Deixa eu cuidar das coisas de Deus Eu não quero casar não, Joma Não Não Valeu, apóstolo Paulo Ele tá querendo fazer isso, né? Aí já, meu querido Não tenta se igualar com o homem não, hein? E parece que o Joma Teve um atritozinho ali com o pastor Wesley Ross Que em uma live ali ele terminou soltando O que que aconteceu E por que que o Wesley Ross Chamou ele de falso profeta Isso lá numa live Com o site e canal no YouTube Fuxico Gospel E é isso que a gente vai ver aqui A partir de agora Cara, você arrumou outra briga agora há pouco Com o tal do Joma Fala do Joma Fala do Joma pra gente aí Que preta preta Ele tem medo não dele fazer alguma coisa pra você, velho? Rapaz, eu nem sei quem é esse cara Pra te falar a verdade A questão é o seguinte Vou te dizer o que que é Tem gente que ainda não viu Então vamos explicar O camarada me aparece E ele fala o Joma O Joma Ele usa Eu percebi que ele usa muito Quando ele fala em mistérios Quero eu crer Que seja uma das falas Dada ou por ele Ou pelo Espírito Santo Não vou julgar Porque hoje ficou normal brincar E aí, Ramenefly, beleza? Eu não entendo isso Como que a pessoa briga com isso Mas tudo bem Fala aí, Deploga Então pode ser que seja o Joma E aí, Joma Joma Porque ele fala Joma A Bíblia fala, Isael Que a Jesus Olha, eu gosto disso aí Eu gosto de Bíblia Olha, ele vai lá na Bíblia Foi dado o nome Acima de todos os nomes Então o nome de uma ação espiritual Na trindade Em um dos três O pai, o filho, o Espírito Santo Tem um único nome Yeshua Jesus Esse é o nome Porque Deus não é nome É pronome Anjo não é nome Tá? Qual anjo? Dá o nome do anjo Anjo não é nome Deus não é nome Espírito Santo não é nome Porque o Espírito é santo Aí tem o Espírito Espírito, Espírito Vários Espíritos Qual que é o nome do Espírito Então a estes foi dado o nome Acima de todo o nome Jesus Pronto Aí o vídeo que vaza dele É uma pessoa dizendo assim Tá, vou explicar o que é Joma Ele fala Fala, o que é Joma A pessoa fala assim Joma é o Espírito Quando ele tá na mata Vem sobre ele Fala, pô, mas nem tem Ha, ha, ha Que isso Tá prestando atenção, né Teologicamente Nem historicamente Nem escatologicamente Em cão nenhum Você vai achar esse tal do Joma Pra explicar Mas ele fala que ele é tomado Pelo Espírito do Joma na mata A gente sabe que mata É lugar de rituais E lugar onde tem muita cobra Você é tomado Pelo Espírito do Joma na mata Hum Olha a cobra Né E você conhece o Deus dos vários Conhece o Deus dos montes Mas o Deus da mata Você vai encontrar Na corubana Que banda Não, banda No candomblé Aí o cara fala Quando o Espírito do Joma Toma ele Isso é o Joma Pô, peraí Esse negócio tá sério Eu achei que era brincadeira Mas o negócio tá sério Eu tava numa administração Aqui com o Pastor Marco Feliciano Na igreja aqui nos Estados Unidos E ele Fazendo uma citação Ele fala Poxa, a pessoa que cai pra trás Ah, demônio Se cai pra frente Ah, Deus Ele quis dizer assim Tanta gente preocupada Com picuinha Aí ele brincou Ele falou E se cai pro lado Eu tava ali embaixo É Joma Aí o Marco Viu no Rio E falou É Joma Eu vi esse vídeo Eu vi esse vídeo Mas pra que que eu fui falar isso O cara veio se defender Dizendo Wesley tá me chamando De falso profeta Querido Se você não é falso profeta Não pra mim Mas pra os seus Que te seguem Explica o que que é Joma Biblicamente Teologicamente E eu retiro O que eu falei Do contrário Reafirma aqui Nessa entrevista No Fuxico Você é um falso profeta Jesus não é Joma Deus não é Joma Espírito Santo Não é Joma Fala lá que você brinca Que é essa coisa Que é uma língua estranha E tá tudo certo Porque é normal As pessoas brincarem Com língua hoje Eu não Mas eu vejo Muito natural brincando Então é melhor Do que você falar Que recebe um espírito Na mata Que se chama Joma Ué Se você recebe um espírito Esse espírito é santo? É Então é o espírito de Deus O espírito de Deus Não chama Joma Então você que explica O seu povo Não é pra mim não Ô Joma Deu esse Fox Vai manifestar aí Wesley Cara Pra gente finalizar A entrevista Se a gente for seguir Até uma da manhã E eu sei que você Tá na corrida É É sempre bom Conversar contigo Cara Uma coisa que é interessante Até a gente tá falando Sobre essa questão de espírito Mas eu vejo hoje Por exemplo Que muita gente Que é revelação Revelador do Pix Que pega o Instagram Abra aqui a live Olha aí Olha aí Olha aí E tudo mais Ou até mesmo Na igreja E muitas vezes Até acerta E as pessoas Se emocionam Cara Isso tem Como é que você Avalia Se é picaretagem Se é espírito Espírito Da adivinhação Se é demônio Se é espírito santo O que é Amigo Olha só Eu vou ser bem sincero Pra você Eu tenho um certo receio De falar Porque a gente não sabe Como é que é a vida Da pessoa com Deus E os mistérios Que Deus deu pra pessoa O que eu vejo É uma banalização Um mercantilismo Potencializado Nessa área E quando você vê Uma bíblia Você vê Uma Adivinha Falando coisas certas Ela não mentiu Quando ela disse assim Olha lá Tá vendo Paulo e Silas Esses aí são homens de Deus Adivinha não tava Errada Ela tava certa Eles eram homens de Deus Mas o que que Paulo falou Isso é espírito de adivinhação Cala sua boca satanás Paulo disse isso Quando Paulo disse isso Ele foi preso Porque os caras que lucravam Com a adivinhação Que ela fazia Acharam o seguinte Pô esse cara estragou Nosso negócio Prenderam o cara Paulo e Silas Foi preso por conta De denunciar Uma revelação Verdadeira Verdadeira A mulher não tava mentindo Aí quando eu vejo isso Eu penso o seguinte O que que edifica Deus deu Ok Deus realmente te deu Deu Tá edificando Tá edificando Mas se tá edificando Por que que Existe tanta ridicularização Potencialização atrelada A entrega de pix De oferta Me dá tanto Que eu vou pro monte Aqueles que depositarem Agora no pix É isso aí que eu acho ridículo Como que as pessoas Conseguem acreditar nisso Cara Se Jesus morreu Pra que você Como se Deus fosse uma criança Você faz isso com criança Você fala Olha eu vou te dar tal coisa Eu te dou um pirulito E você faz tal coisa Pra mim Deus faz porque é Deus Não precisa não Você me deposita tanto Eu ouvi uma live Pra falar disso Respeito Mas eu não posso deixar De alertar as pessoas Da enganação Que é o mercado De revelação E de pix Acontecer na internet E é justamente isso mesmo O que acontece Não tem como falar Que é Deus Ou que não é Eu por enquanto Fico com a minha opinião Entendeu Eu acho que pela internet Querido Você quer ter um particular Com alguém Você está precisando De alguém Com certeza Se você Deus te tocar E falar Vai naquele dali Conversa com ele Que ele vai te abençoar A pessoa vai te abençoar E pronto Acabou Agora você ficar jogando Rede pra pescar Otários na internet E ó Pô Vamos supor que o cara Tá afim de comer uma pizza Ele abre uma live E começa a falar Eu vejo aqui ó Uma vitória muito grande Aqui pra 10 pessoas E cada uma dessas pessoas Pelo menos 10 reais Aqui agora Vai aparecer alguém Querendo receber alguma coisa De Deus Entendeu E elas estão dispostas A pagar Pra poder receber Alguma coisa de Deus E é aí que esses Pilantras Salafraios Entram na história Tá bom E eu quero desde já Agradecer a vocês Aqui pelos 30 mil Inscritos no canal Que isso Nós estamos ficando Importantes Agradecer Claro Em especial A você que é inscrito E que pega os vídeos aqui E compartilha Pra cada um A formiguinha Que só faz o canal Crescer 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 E crescer Mais E muito obrigado Familiar Não esqueça Meu Instagram é Arroba Davi Oliver Oficial E Arroba Dom Kevin Valeu Chama lá no direct Manda um coraçãozinho Pra mim Que eu vos mando Um coração de volta Que isso Eu sou Eu sou Eu sou o Davi Oliver Esse é o canal Papo com Oliver É um prazer muito grande Ter você aqui Inscreva-se no canal Ativa o sininho de notificação Deixa like Deixa comentário E ó Até o próximo vídeo Obrigado Legenda Adriana Zanotto